Olá meus bons sejam todos muito bem-vindos aqui o dog eu vim trazer para você aí mais uma gameplay do nosso querido de ar e uma getway hoje vou crescer em um cerato em e é uma game play não é um fragmento de live tá é uma realmente o game play aí o objetivo né crescer o cerato agora vamos ver se a gente vai conseguir eu acho o cerato um dos mais fáceis tá é um dos mais fáceis e ali tem o santuário e ali já tem uma lá tem uma um nutriente para ali aí de três bolinhas já eu não vou caçar o santuário para aqui a gente aí verde mesmo para poder ficar camuflado ativa o sininho aí mano para você não perder nossas game plays aqui ó tem osso e tem três bolinha eu vou dar eu vou dar prioridade para o nutriente tá porque pega um nutriente de cada e fica comendo o o osso realmente é mais demorado tá para poder completar o nutriente aí o osso ele dá os três nutrientes porém é mais fácil você colocar dois nutrientes de um tipo e um de outro entendeu que colocar um de cada realmente é bem difícil e eu tô no solfe plains o solfe plains é um dos lugares mais movimentados da ilha e logicamente não sou besta só tem o cara vou ficar aqui no escondidinho qualquer coisa se ficar ruim de sobreviver a gente vai para o pântano começar eu não quero quero ir aqui na linha de frente eu recomendo todo mundo tá faça aí um dinho bem camuflado porque meu amigo é bom demais escolher cuidado aí o povo nada de campo aberto eu não sei se aqueles três bolinha ali o e o dino suicidado o cuidado também às vezes aí a gente está acabando quase indo para rai lindison e acabar chegando rai lindis e até osso ali o carnívoro não pode escolher muito não né mano tem que comer o que achar ainda mais será que é igual pomba como qualquer coisa como lixo osso carne o mato sacola a risco e a risco ali embaixo a não vou falar não vem me desculpa eu não vou descer lá embaixo não ali é extremamente perigoso a gente tá aqui é aí que foi eu vou lá no voo nona porém escondido nem e aí e aí estou quase chegando no West Rail Access, mais ou menos, não quase, mas isso aqui é o caminho, né, nós vamos ver uma ponte o que é? parece que pulou ah, deve ter pulado aqui fica de olho, porque na estrada geralmente tem bote, tá? e raptor também tem carne com comida ali na frente carne podre, ó o serata é um dos mais fáceis para sobreviver por causa disso ele come carne podre e osso, né? é um carnesseiro aí geralmente aqui tem gente, ó nesse lugarzinho aqui porém se está ali escondido, me viu vamos ter que ir por aqui, ó para chegar lá no Highlands é, infelizmente a carcaça que caiu, ele bugou, velho poxa tô fome já bom de lá na Highlands que tem bote tem coelho, tem é, ó bom que tem carcaça por aqui e osso aparentemente por ser na Highlands, né não deve ser bugado parece que é bote, hein foi a carcaça suicidada vamos ver não vamos morrer de fome, hein aparentemente agora, né tem um moço ali na frente vamos ver esse osso de tenunto que osso de tenunto dá muita carne oh, e não é ah, é maior ainda, eu acho acho que é destego, hein aqui eu sou cheguei aqui no lagão da Highlands aparentemente oh, tem um deno morto aqui caraca, é um deno duro é um deno duro tem um deno duro morto em vivo em zumbi aqui caraca encontrei um deno zumbi, hein meu deus meu deus sacanagem meus bons como você pode ver eu já dei uma crescida aqui com o cerato já tô com quase 50%, tá tem um bebezinho ter não tô gritando por aqui rapaz como eu vou como eu caço em modo stealth preciso de achar ele ó, um cerato caraca, come rápido, come rápido, come rápido bom, a gente pode comer ter o osso, né bom, a gente pode comer ter o osso, né tá quase acendendo o nutriente de três bolinhas uuuh, acendeu para de comer isso, não vou passar mal mano, tá tendo uma treta insana ali, ó uns ceratos uns tenontos versus uns estegos eu tô aqui na minha rapaz quem sobrar vai ser devorado olha só rapaz mataram um cerato o cara começou a engasgar ali nossa, cerato meio corajoso já tá cristigo tá doido meus bons seguinte tô com sede já tô com 70% preciso de ir num lugar aqui tomar uma água eu sei que tem um monte de dino aqui por perto, tá um monte de cerato tomar uma água aqui o foda desse servidor aqui é o ping cara o ping tá muito alto então não dá pra correr muito, tá tem que ser realmente aí um ataque furtivo pra poder conseguir pegar alguém aí, mano então meus bons já conseguimos crescer aqui pra 90% e seguinte tô com sede tô com fome preciso comer comida tomar água e eu não quero comer carcaça velha eu quero caçar alguma coisa pra comer que eu sou chato sou fresco eu gosto de comida feita na hora ah, estego desculpa cara foi sem querer querendo desculpa gente tá tive que matar estego porque né ah não quero o osso mas então quero carne sai daqui aonde que tá todo mundo concentrado será hein fui na maioria dos lugares encontrei filhotinho pequeno ou tá todo mundo muito bem escondido vamos lá no west rail access pra ver cheguei aqui no west rail access também tá vazio cara gente olha 97 player cadê todo mundo será que eles estão lá pro sul o jeito vai ter que ser ir lá pro sul pra ver se tem alguma coisa lá no sul no south place pode ser que tenha alguma coisa porque os players eles só andam nessas áreas né highlands west rail access e south place cheguei no south place a gente encontra alguma coisa pra comer aqui cara mano 99 players ninguém andando idiotamente a gente Amém. 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 Tem que parejar agora o sangue dele. ... ... Amém... Ah... O bicho estava dentro da água Você viu? Sai daqui, tenor! Fala com ele! Ele está vindo! Vem para você! Fala! Fala! Quase que eu pego ele, mano! Muito quase, velho! O outro era até idiota! O Teonto foi para a direção dele, velho! Vou pegar você ainda, o Teonto! Eu vou comer aquele urso ali, porque ele está quase enchendo a minha dieta S! Olha lá! Ele vai encher a minha dieta S! Vou andar bem devagar aqui para recuperar a estamina, né? Muitas pessoas reclamaram, né? Desse novo sistema de estamina e falar a verdade com você! O único que ficou prejudicado mesmo foi o pinteiro! Os outros, cara, foi justo aí, viu? Porque é muito melhor aí, do que ficar correndo eternamente, igual o Zenbolt, né? Vou comer aquele urso! Recuperar a estamina aqui! Então, pessoal, que fica vivendo mais no Soul Plains, cara! É bom saber, hein? É muito bom saber! Sai daqui! Ah, o carro no rapaz! O carro no rapaz! Se você quiser comer aqui, você vai ter que lutar contra mim, rapaz! Porque a fome aqui está pesada! La vida é mas de alguma coisa que você faça dizer com a gente temと思います! Está fora do graça! Não! Se afeição! Não! Quando a gente pagar mais! e a carno você tá pensando rapaz é melhor eliminar os futuros concorrentes né e se ela tem a unha da fome o que não falou aqui é o meu território quem pisar tá no dente rapaz e aí e aí